Foi vítima de tentativa de feminicídio em Golvelândia. Tiago Vilela está de volta com essas informações pra gente, pra contar como é que foi esse crime, né Tiago? Oi Anderson, pois é, um crime que chamou a atenção da polícia, porque quando a APM ficou sabendo dessa situação, a mulher já estava no hospital. Testemunhas contaram à polícia de que ela estava em casa, quando o homem chegou, chamou ela no portão pelo nome, ela saiu e esse homem teria disparado contra ela duas vezes. Os tiros acertaram o pescoço e o ombro, ela foi socorrida, levada para o hospital municipal da cidade. A polícia então começou a investigar e tentar entender o que tinha acontecido e descobriu que o homem que atirou não era o ex-companheiro, e sim, o ex-companheiro teria contratado esse homem, o ex-marido dessa mulher de 31 anos, esse homem tem 38 anos, ele teria contratado um outro homem para assassinar a esposa. Então a polícia, quando soube dessa intenção, foi até a casa desse ex-companheiro, prendeu ele, e agora está procurando esse outro homem de 35 anos que teria disparado contra essa mulher. Olha, nós não conseguimos atualizar o estado de saúde dessa vítima. Olha, o que chama a atenção é que nos últimos dias a APM, a Polícia Civil, tem registrado muitos casos de violência contra a mulher. Só que em Rio Verde, em 24 horas, foram quatro casos. Em um deles, uma mulher foi mantida por quase quatro horas, presa sob ameaça do companheiro. Vamos ver na reportagem. Há três meses, essa mulher conseguiu a paz que tanto sonhou durante sete anos de agressões. A última vez que apanhou do ex-companheiro, perdeu parte da audição do ouvido direito. Depois que eu levei muita porrada aqui, que a minha orelha ficou toda arrebentada, eles morravam a parede de tudo para bater na minha filha. Aí eu falei, ah, não. Além de me machucar, vir para cima da minha filha, não. No início do mês, uma violência que chocou a população rioverdense. Uma mulher grávida foi feita refém com uma faca pelo companheiro. A polícia precisou atirar no abdome do homem para libertar a vítima. A mulher perdeu o bebê por conta do estresse. Muitas das vezes, as mulheres vítimas de violência vivem aprisionadas nas próprias casas e sofrem as variadas agressões físicas e psicológicas. Mas só a denúncia é capaz de mudar esse cenário. Aqui em Rio Verde, a Patrulha Maria da Penha chegou há dois meses e acompanha de perto as mulheres que conseguem fazer a denúncia e que têm medidas protetivas contra os agressores. A medida, ela ampara a mulher. O agressor, só de receber a medida no telefone, ele já está notificado que foi aberto um processo, ele já afasta da vítima. Durante a semana, a patrulha recebe, em média, cinco denúncias. Mas, no fim de semana, esse número dobra. Só nesse domingo, foram cinco ocorrências registradas na delegacia da mulher. Três homens foram presos em flagrante. Durante todo o mês, foram 19 prisões em flagrante. Mais da metade do que foi registrado no mesmo período do ano passado, quando o número foi 29. Eu acredito que o número é variável. As mulheres já tinham sido vítimas outras vezes, mas não haviam ainda denunciado. Esse ano, três mulheres perderam as vidas nas mãos de agressores. No ano passado, foram duas vítimas de feminicídio. Em todos os casos, as mulheres não tinham medidas protetivas. Se alguma mulher está sofrendo algum tipo de violência e tem medo de denunciar, ela pode se encorajar com base nesse fato. Todas as mulheres que procuraram ajuda, elas foram protegidas. Oito...